Neste capítulo, o profeta fala das ovelhas, o povo de Israel, que serão julgadas por Deus. Em seguida, serão maltratadas pelos líderes e também serão maltratadas por outras ovelhas. Ou seja, pessoas machucarão umas às outras. E a despeito de ver a injustiça entre eles, eles rejeitarão o Deus justo, eles rejeitarão o bom pastor. E para completar o quadro de insensatez e de infelicidade, as pessoas têm que lidar com um pastor insensato, que não cuida das ovelhas, que não se preocupa com as ovelhas feridas. Ao contrário, esse pastor se aproveita das ovelhas, esse pastor maltrata as ovelhas. O capítulo termina com uma advertência séria aos líderes que foram chamados para cuidar das pessoas, mas que não cuidam das pessoas. Esses líderes apenas se preocupam com seus próprios interesses. Na igreja de Deus, todos somos ovelhas e Jesus Cristo é o nosso supremo pastor. Mas Deus levanta algumas pessoas para serem pastores de seu rebanho. E Deus quer que esses pastores exerçam o ministério com sabedoria, contato, com muito amor. Neste sentido, o lema da igreja de Cristo deveria ser Gente que cuida de gente. Que o nosso Deus abençoe você no dia de hoje.